Quando um dia Só eu sei o que senti Meu coração delirou Quando um dia eu te vi Só eu sei o que senti Meu coração delirou Os meus olhos Para te verei E para não mais te esquecerei Logo ali se apaixonou Os meus olhos E cada vez mais te amando Numa loucura sem paz Os dias foram passando E cada vez mais te amando Numa loucura sem paz Aos meses Passaram anos Tivemos Tivemos alguns desenganos Sem nos deixarmos de amar Destruir o nosso amor Com mentiras e rancor Muita gente pretende Destruir o nosso amor Com mentiras e rancor Muita gente pretende Entendeu Mas a tudo Resistimos Algumas vezes Algumas vezes mentimos E o nosso amor E o nosso amor Venceu A tumba A tumba Será o meu fim Se te afastares de mim Quando morreres um dia Quando morreres um dia Quando morreres um dia Será o meu fim Se te afastares de mim Quando morreres um dia Quando morreres um dia Mas para além Na eternidade Não haverá mais saudade Estamos Com Jesus E Maria E Maria Mas para além Na eternidade Não haverá mais saudade Estamos Com Jesus E Maria